Olá, hoje iremos falar sobre as terríveis birra. É um comportamento comum na fase da infância e isso acontece porque as crianças, elas não sabem, elas não compreendem, elas não têm o desenvolvimento racional, cognitivo, como os adultos têm, de entender o que é o melhor para elas, de perceber aquilo que de fato faz bem ou faz mal para si mesmo. Por isso que ela é necessária ser conduzida, por isso que a criança precisa ser conduzida por um adulto. E aí, de acordo com esse comportamento que é próprio da criança, ela sempre tem a vontade, a necessidade de fazer aquilo que causa prazer. Então, o que é que acontece? Diante dessa circunstância, quando algo é dito para ser feito ou quando ela é conduzida a fazer algo que ela não entende ou que ela não sente esse prazer, então naturalmente ela vai se sentir frustrada e aí a reação a essa frustração é justamente a birra. E é importante que os pais compreendam isso, que o cuidador, que o adulto que está ali conduzindo a criança nessa educação, ele compreenda isso. Por quê? Para que ele possa ter uma postura assertiva e que ele possa fazer para a criança aquilo que de fato é melhor para ela e não aquilo que simplesmente satisfaz o seu prazer. Então, a criança, ela precisa que esse adulto tenha um entendimento, que ele tenha a certeza de estar escolhendo, de estar fazendo o melhor para ela. A partir disso, a criança, mesmo frustrada, ela vai ter essa segurança no adulto, no pai. Por quê? Porque o pai, ele precisa saber o que é o melhor para a criança. Então, dentro dessas situações, desses momentos de birra, é importante que o adulto, ele sempre tenha uma atitude constante, ele sempre tenha a mesma postura. E essa postura, ela não deve ser uma postura de desespero, né? De agonia. Por quê? Porque a criança precisa ser acolhida naquele momento de frustração, que faz parte, né? É natural se esperar isso da criança, essa frustração, mas o adulto, ele precisa passar essa segurança e a criança precisa entender, né? Que mesmo não tendo a sua vontade satisfeita, mesmo não tendo ali todas as suas vontades realizadas, mas ela tem alguém que está conduzindo, né? Mesmo que isso não seja compreendido de maneira clara, de maneira racional pela criança, mas ela vai perceber isso pelo comportamento, pela atitude do adulto. Então, ela precisa perceber que o adulto sabe o que é melhor para ela, que ele tem a certeza do que é melhor para ela. E isso só é possível quando ele está tranquilo naquela circunstância, quando ele é sempre constante na atitude, quando ele não varia. Cada vez que a criança faz uma birra, ele age de uma forma diferente. Então, nesse contexto, por isso que é tão importante, né? Que o adulto, ele não ceda as birras, que ele não varie o seu comportamento de acordo com a birra da criança. Muitas vezes, a gente vê, né? Que está ali uma criança, se joga no chão, cisca, grita, e muitas vezes os pais, eles são conduzidos, né? O comportamento deles é modificado de acordo com o comportamento da criança. Isso não pode jamais acontecer. Porque justamente é o que acontece na mentalidade da criança. A partir do momento que o comportamento do adulto, ele é condicionado, ele é direcionado por meio do comportamento da criança, então ele vai entender que se ele fizer birra, ele vai ter aquilo que quer. Ou se ele gritar mais alto, ele vai ter aquilo que quer. E é importante para que ele possa aprender, possa ir desenvolvendo, né? Essa regulação emocional, esse entendimento que nem sempre vai ter a sua vontade satisfeita. É importante que o adulto, ele seja constante no seu comportamento, né? É importante acolher, sim. É importante ter segurança naquilo que está fazendo, sim. Mas também é bastante importante não ceder a essas birras. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e que essas informações possam ajudar no dia a dia de vocês. Paciência é fundamental nesse processo. As crianças pequenininhas, elas passam mais por essas fases de birra, a criança em além de dois, três anos. E isso também é uma educação, né? Os pais precisam ter paciência e ir conduzindo e educando e ensinando a criança o comportamento adequado. Então, conversar bastante, explicar que não deve fazer daquela forma, que quando quiser pedir algo, precisa falar, precisa ter calma, não é com choro, não é com grito. E a partir do momento que esses hábitos vão sendo estabelecidos, repetidos e ensinados para a criança, naturalmente o comportamento dela também vai mudando, a criança vai assimilando qual a conduta, qual o comportamento correto.